Muito obrigada pela excelente apresentação que nos fizeram sobre a terapia pulpar vital. Conseguem resumir os tópicos principais da vossa apresentação para quem não teve a oportunidade de assistir? Primeiramente vimos os aspectos biológicos ligados à terapia pulpar vital e nomeadamente a grande mensagem que quisemos passar foi que os avanços na biologia e o desenvolvimento contínuo dos biomateriais proporcionaram hoje em dia que a TPV fosse na verdade uma opção mais fiável para o tratamento de poupas quer saudáveis quer parcialmente inflamadas. Completando o que disse a Cláudia, muito bem, o que nós realmente viemos aqui propor e eu na minha parte depois da Cláudia explicar toda a parte biológica de como funciona, era pôr na prática, no dia a dia, na nossa clínica e nos nossos doentes, dando como opção terapêutica viável e conservadora para os colegas médicos dentistas antes de fazer o tratamento endodóntico não cirúrgico tentarem a opção de uma terapia pulpar vital. E lançaram também uma aplicação que vai ser muito útil no cotidiano dos nossos colegas. Foi desafiador? Foi um desafio até feito pela Cláudia porque o marido dela tem uma empresa que é Codologic Tecnologia e então surgiu esta ideia, vamos fazer o questionário, depois vamos pôr lá o procedimento, colocávamos também a nossa apresentação, vai estar online, colocamos os artigos e esta app não é para ficar aqui, é uma app que vai para além do Congresso. De facto nasceu aqui desta parte, mas sem o Luís nós não tínhamos conseguido o resultado que tivemos e acho que... Resultou bem, fomos uma boa participação. Estão de parabéns. É uma coisa que fizemos em conjunto e que nos deu bastante prazer. Imenso gosto. Conseguem definir o Congresso da OMD, o 18º, numa única palavra? Bem, para mim foi muito entusiasmante, foi a primeira vez que cá falei, o ano passado estive cá em moderação, de umas palestras, mas foi a primeira vez que cá estive e portanto para mim foi muito entusiasmante. Eu diria que este Congresso está a ser avassalador. Eu diria que este Congresso está a ser avassalador.